Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Hoje a gente vai estar começando uma série aqui no canal De notícias dos times europeus Vamos sair um pouquinho do Brasil, vamos falar um pouquinho de times da Europa O Cristiano Ronaldo está pressionando o Marcelo para ele trocar o Real Madrid pela Juventus Agora imagina só a Juventus com o Marcelo e o Cristiano Ronaldo Mano, eu já gostava demais de ver os dois jogarem juntos no Real Madrid E ver eles dois jogando num time diferente, deve ser muito da hora O Marcelo para mim é o melhor lateral do mundo, disparado E na minha opinião o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo Na minha opinião ele merecia ter ganhado a bola de ouro e não o Madrid Mas caso a parte, vamos falar um pouquinho dessa possível negociação do Marcelo com a Juventus O jornal espanhol El Confidencial destacou nesta quinta-feira dia 17 a má fase de Marcelo no Real Madrid E disse que parte dela é a culpa da pressão de Cristiano Ronaldo, seu antigo companheiro de clube e atualmente na Juventus Aos 30 anos o brasileiro, que já está há quase 12 anos vestindo o uniforme merengue Ficou no banco de reservas na vitória contra o Betis E ouviu várias vaias na derrota por 2x0 para a Real Sociedad O lateral esquerdo participou de 18 das 30 partidas disputadas pela equipe madrilenha Na atual temporada, marcando 3 gols e dando 2 assistências Segundo o periódico, a má fase do brasileiro se soma à irregularidade do meio campo do Real Madrid E a indolência de Bale e Ascensio no ataque Além disso, as constantes ligações do astro Cristiano Ronaldo a lateral Segundo o jornal, passam a atrapalhar o desempenho do jogador dentro de campo O português pede ao seu antigo amigo de clube que se mude para Turim para jogar do lado dele na Juventus E nesses dias em que sua titularidade é questionada Especialmente depois da partida contra o Betis A pressão particular do português se intensificou, afirmou o jornal Entretanto, o lateral da seleção brasileira vem cortando rumores sobre a possível saída do Real Madrid Segundo o mesmo jornal, Marcelo está feliz no time de Madrid e pretende cumprir o seu contrato Em 2017, o jogador renovou seu vínculo com o clube merengue até 2022 Se permanecer até o fim, o jogador chegará a 15 anos de clube O mesmo tempo, por exemplo, que o atacante e ídolo do time Raul permaneceu no Real Madrid Agora eu só te pergunto uma coisa, cara Só pergunto uma coisa para vocês Imagina ver Cristiano Ronaldo, Marcelo, Dybala Mano, que time que é esse que a Juventus está querendo montar, velho? É um time realmente insano, é um time muito forte E na minha opinião, o Marcelo deveria ir sim, porque ficar 12 anos aí no mesmo clube deve ser complicado E ainda mais aí com a torcida não apoiando o cara O cara, na minha opinião, é de longe disparado o melhor lateral do mundo Sem sombra de dúvida nenhuma, ele é o melhor lateral do mundo E todo jogador passa por uma má fase, cara Então eu acho que a torcida não tem muita razão em estar pegando no pé dele E ao mesmo tempo tem razão querendo cobrar o jogador para um bom desempenho do time O Real Madrid não vem numa boa fase desde a saída do Cristiano E desde então aí, os torcedores estão pegando no pé do time E estão pegando no pé do Marcelo, né, Marcelo ficando no banco Marcelo não é jogador de ficar no banco E creio eu que se ele se mudar para Turim, se ele jogar pela Juventus Aquele futebol lindo, aquele futebol bonito que o Marcelo demonstra Para todo mundo em todos os jogos do Real Madrid Vai retornar porque ele vai ter ali a companheira A companhia do Cristiano Ronaldo, né Que os dois eram muito entrosados, né, muito amigos dentro e fora de campo E eu acho que isso ajuda bastante no entrosamento da equipe Então, na minha opinião, se o Marcelo realmente for jogar na Juventus Eu acho que aquele futebol dele vai se retomar aí rapidamente Porque o Marcelo, como eu disse, é um jogador excepcional Um lateral melhor do mundo, na minha opinião E creio eu que novos ares aí vão ajudar bastante aí O nosso jogador da nossa seleção brasileira O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido Se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like Se inscreve no canal e ativa o sininho Daqui pra frente vocês vão ver muitos vídeos assim A gente vai estar começando aí um giro esportivo aí pela Europa, né Uma nova série aqui no canal Pra não ficar sempre focado naquela mesma coisa no Brasil Vamos sair um pouquinho, vamos pro exterior Vamos ver o que tá acontecendo aí no mundo da bola aí Pelo nosso mundão Um grande abraço a todos aí Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo